Vocês, nós estamos indo para o Paraná, nós estamos na cidade de Primavera, São Paulo, onde a minha mãe mora Nós estamos indo para Nova Londrina, no Paraná, para conhecer as meninas e conhecer o sítio que era do meu avô, que agora é da família Mãe, se dá? Dá a mão para a mãe, dá a mão Vamos para o colar? Cadê? 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 O que? Chama? Cadê ela, mãe? O concessionário de carro Ah, eu sei, mas depois não ficou o carro não, né? Ficou? Ah, não, não ficou Quando eu era criança, ficou por favor o carro, então cadê? Borboleta A borboleta Borboleta da casa da tia linda Aura Viu? Aqui tem bastante natureza Cadê? Cadê o Shelin? Cadê o Shelin? oi gente tudo bem eu estou aqui no sítio que era do meu avô meu falecido avô que hoje atualmente mora o meu tio na cidade de nova londrina desculpa a claridade aí a sara está aqui e a gente vem matar a saudade né porque foi aqui que eu cresci foi aqui que eu vim a todos os meus finais de semana para ficar com meu avô com a minha avó com meus primos e hoje o que resta é a saudade né a saudade daqueles que já partiram né que meu avô minha avó tios tias mas é assim mesmo né a vida é assim então estou aqui passeando com a sara a sara já veio a clara nunca tinha vindo aqui então a gente está aqui contemplando as belezas de deus e o sítio né que que deixaram boas lembranças sabe que eu brincava bastante nessa era para que as tias eu tô aqui no sítio fala do meu bisavô vamos mostrar para as tias do sítio gente esse pé de cedro aqui deve ter no mínimo 60 anos existe lá no fundo é a casinha que era do meu avô do lado ali tinha uma casa de madeira que é a casa que morava minha avó e meu avô e depois eles construíram aquela casa de material daqui ó pé de banana pé de goiaba ali atrás vamos sara vem vamos lá que a mana está chamando pé de abacaxi tá brava amor não aqui na época do meu avô tinha bancos aqui pra gente sentar tá brava mãe pega a beija tá no sítio do bisavô com o papai ela tá com sono cadê a sara achou tá brincando com o pinóquio filha mostra pra titi o pinóquio o pinóquio meu brinquedinho vamos ver as galinhas ali daí a gente já vai pra lá tem que ver as galinhas sara as galinhas olha as galinhas olha o tanto de galinha que tem aqui ai que saudade olha uma galinha aqui ó tá com medo de mim não bonita esse aqui é um pé de jabuticaba ele tá sem jabuticaba já acabou os pés de banana pé de manga esse aqui que saudade gente que saudade aqui as aquele pessoal manda pra dar pras galinhas sabe pessoal da redondeza ó vou jogar lá resto de legumes, verdura ó os patos vamos ver os patos olha os patinho que lindo um pé de limão um pé de limão cheio de limãozinhos mais um pé de banana e lá a casinha que hoje quem mora é o meu tio só comprando quando eu quero ver uma joca do sítio que era do meu pai limãozinho orgânico fala ai mãe com as minhas amigas Oi amigas da Dani estou colhendo limão tudo de bom limãozinho maravilhoso do sítio ela é do meu pai ele que plantou isso Sara vai colocar na sacola tem abacate nós vamos colher já colhemos mandioca a Sara está ajudando a pegar sacola tá gostando filha ajuda a pegar do chão os limãozinhos ai Jesus quanto limão abacate abacate orgânico também olha nossa bonzinho e que choveu daí cai do pé olha para fazer o óleo de abacate a pessoa o preço que é 1 litro de óleo de abacate a minha mãe sabe fazer óleo de abacate gente se vocês quiserem que ela faz a receita no canal só vocês falarem aqui nos comentários óleo de abacate bom para o cabelo bom para a vida para a saúde tem muito limão ai Sara que mais um aqui ó guarda ai na sacola vamos lá vamos lá vamos lá mostrar a mandioca vamos filha lá com a vovó para cá amor vamos deixa a mãe ajudar não não então vamos você está ajudando está levando a sacola de limão toda feliz a minha mãe está ali ó aqui é um pé de laranja eu acho ou de mexerica esse é a banana esse é a manga daquelas manga manga adem só que não é época né aqui é aqui é abacaxi tá pesado amor dá para a mãe levar ela não quer deixar eu levar gente ela quer levar ajuda amor deixa a mãe levar de um lado não não então vamos lá com o papai Léo olha aqui e mostra o café em coco aqui café maduro tem café para beber? tem tem um monte ali olha esse aqui é maduro ó esse café maduro e esse aqui é? já está secando já sei que o meu tio que planta ele que colhe não quem plantou foi do vovô foi do vovô ainda? é jura? jura quanto tempo tio? a massa fica ó viu? olha lá aqui olha viu filha? espera que você vai filmar agora o que eu vou fazer o que que ela vai fazer com essa vasilha tem raiva espera isso espera o que que ela vai fazer pode esperar vai virar esse galinho não é inteligente? não é? vem pra cá vai assim vem cá vem isso é pouco isso é pouco não acredito não sei não não sei não é desliga gente o arroz que a gente comia até meus vinte e poucos anos era pisado nesse pilão era pisado aqui a gente comia arroz integral e não sabia era todo mundo saudável as galinhas era saudável porque comiam em volta do pilão olha aí ó que sacrifício só que valia a pena e esse aí também faz o café faz café aqui, faz colorau, faz tudo se quiser pisar até paçoca a gente pisava nele o limão que a gente colheu a Sara jogou aqui na cama do cachorro coloca na sacolinha os limões ela jogou tudo aí na casinha deixa pra fechar aqui pra você ó oi tio oi tio eu sei que você falou que é o colorau né tio é só vim aqui só buscar né Luiz trazer nada que é bom né dá aqui se a gente for viver só em base de troca verdade Luiz o Luiz é aquele menino que eu troco é muito tio você ta com quantos anos? é é pronto amor você é boa de matemática? não sei não 56 é chato olha olha o cheiro desse colorau esse é o colorau ai que delicia ó e eu faço viu gente em casa é é é é é é é é Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Você escutou o que ele falou, mãe? O que? O carro cheio, né, Dani? Cheio de coisas do sítio que o meu tio deu. Mandioca. Coloral. Mandioca aqui na mão da minha mãe. Mamão, abacate. Tudo orgânico. A gente colocou esses tapetinhos aqui pra não sujar, né? Mas, mesmo assim, suja. Abraba com o Gerro. Tá porque o Gerro quebrou meu portão, né, Dani? Olha lá, vai lá mostrar o portão. Gente, vocês comentaram aqui embaixo, nos comentários, falando por que minha mãe não gosta muito do meu marido. Ela gosta, sim, gente. É muito amor, que eles brigam bastante. Brigam brincando, sabe? Mentira, briga de verdade. Mas eles se amam, eles se amam. Pode ter certeza. De verdade. Olha lá o portão que ele quebrou. Mostra lá. Ó, dela tá falando que... Aqui, ó, a coluna do portão da minha mãe quebrou. E dela tá dizendo que foi o meu marido. Pensa se foi. Não foi, gente. Mas ela é implicante assim mesmo. Vocês me deixaram aqui nos comentários, dizendo se minha mãe não gostava. Meu marido, ela gosta, gente. É só que eles brigam, brincando demais, 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 demais. E... E daí fica nessa, sabe? Então é isso. Então a gente chegou do sítio. E daí eu vou mostrar uma coisa que a gente comprou. Lá numa fábrica de canudinho. Canudinho doce, sabe? Deixa eu pegar aqui, eu já mostro pra vocês. Pera aí. A gente comprou canudinho doce, que é uma delícia. A gente comprou numa fábrica que vende. Deixa eu mostrar pra vocês. Compramos canudinho doce. Aqui vêm 100 canudinhos. Por 25 reais esse... É... Um doce de leite. E a gente comprou esse vazio pra colocar maionese. Ó, o picão. Isso é o picão. Uma delícia. O marido já tá comendo aqui um queijinho. E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.